Comediante, procura-se! Dia 10 de novembro às 19h Salão preto e prata Casinho Estoril Um júri Sete concorrentes Pirulitos com xixi então? É lindo E como já devem ter reparado a olhar para mim Eu estou solteiro Se faz zero sentido É sempre a abrir Então fizeram-te um filho e não curtiste Ok, ok, odeio-vos No final descobriremos O Comediante